Se fosse resolver, queria te dizer, foi minha agonia Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui, no coração, eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sei que se perceba A gente se encontra Pra outra folha Eu vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo vão deixar meu corpo Minha alma A amargura A amargura E sei que se perceba A gente se encontra Pra outra folha Eu vou pensar que é festa Vou cantar, vou cantar, dançar Minha alma Minha alma A amargura A amargura A amargura A amargura